Música Gente, cadê o babado? Oi gente Como vocês estão? Estou tentando achar o controle Para eu baixar essa música Porque o Instagram adora derrubar minhas lives Mas eu não faço ideia onde está Bom, é isso aí Largou o TikTok É... Não, é só que eu fui com vontade de fazer aqui, gente E não, não fui embora Quem foi embora foi a Priscila E eu fiquei na casa dela aqui Eu chequei Ai filho, nunca mais faz isso Ele está dormindo Ele espreguiçou muito gostoso agora Como você se sente Quando a Pris vai embora Gente, eu fico choramingando o tempo todo Toda hora eu choro Só de falar dá vontade de chorar Ai, é muito ruim Tem dia que bate muito mal Eu vou amanhã Embora Já Eu só queria ficar mais um diazinho com o Chico E também eu não estava afim de voltar Sei lá, eu fiquei com uma sensação de que eu precisava ficar aqui Tipo, eu fiquei lutando contra isso o dia todo E aí a minha cabeça ficava Não, fica, fica, fica Eu nunca fiz isso Até porque ela raramente vai viajar para outro lugar E eu estou aqui, tá ligado Mas enfim Conta sobre ontem, gente Foi muito legal Eu estava muito nervosa Muito, muito, muito nervosa Meu coração estava assim Tá, 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 tá Juro E... E aí elas Mas elas foram muito tranquilas Assim Elas foram maravilhosas Obviamente E aí eu fui relaxando ao longo do Ao longo da entrevista E eu não faço ideia A data que vai sair Ai, estava no meu colo o controle Vai tomar no cume, na burra Ai, será que pode xingar? É Eu não sei qual O dia que vai sair O programa, gente Mas eu também estou muito ansiosa Para que saia o mais rápido possível E fico estar aqui Dormindo horrores Ele acordou, comeu E voltou a dormir Estavam bem fanficudas ontem A gente estava Amei esse episódio do Tipo Terapia Gostou da primeira collab? Já tem mais uma Eu gravei mais uma collab E tem um bar Elas não vão liberar tudo, né? É, não Vai ser É, foi gravado Daí vai ser editado Provavelmente É Ele está gigante Sim Está um adolescente Esse meu filho E só dorme Só dorme Brincou o dia inteiro Com os primos dele hoje O Chico vai ficar sozinho? Não Ele nunca fica sozinho A gente sempre deixa ele Ou com a minha cunhada Ou com as nossas amigas Ai, filho Para de ser tão fofo Ai, Rebeca arrasou Olha como ele está Sério Olha isso Olha o tamanho desse gato Olha a carinha dele Está fazendo seu processo Na faculdade de psicologia? Está normal, gente Estou de férias, né? Já já está voltando As aulas E aí são mais dois semestres E ó Diploma e Beijão Está no tédio, Bia? Sim Eu estou muito em dúvida Se eu peço uma comida ou não Primeiro porque eu estou com muito sono Então estou com medo de dormir Antes de chegar E segundo Porque eu não queria descer, velho Eu não queria descer Esse elevador da Priscila é foda, mano Mostra a unha Eu tenho 22 anos Eu queria pedir um hambúrguer Não queria pedir japa, não Por incrível que pareça Meu brinco é da Mira Brand Muito digo Pede Gente, é porque Ai, eu queria muito Tipo assim Que alguém pudesse só Aparecer aqui Descer e voltar Olha que linda Minha franjinha Assim Como quem não quer nada? Está acompanhando as Olimpíadas? Pô, estou postando toda hora, hein? Comeu feijoada? Hã? Conta os presentes que você deu Que presente? Uma pergunta sincera Qual esporte você nunca fez? Tênis Ó, gente Não vou deixar você dormir até chegar Você nunca foi te fazer live no Insta, gente É porque Às vezes me irrita lá o outro aplicativo Ainda mais que eu estou aqui E não iam parar de perguntar Deixa a Luísa entrar Aqui, Luísa Injustice, o primeiro podcast não ser liberado para todo mundo Gente, eu queria muito que tivesse sido ao vivo Porque meu sonho era ter saído e assistido Assim que eu saí Para saber como é que foi Eu queria muito que fosse também Mas é gravado, né? Fazer o quê? Foi maravilhoso mesmo assim Como o de Francisco foi para Chico? Uai, Chico é o apelido de Francisco, né? O mais está como está a lateral do cabelo Gente, já está muito grande Espera aí O cabelo da frente Ai, isso aqui não é Ó Ai Parece Cresceu muito rápido Mas agora está numa fase que está me irritando Especificamente, assim Porque Ai Não dá para aprender Volto com a careca Não Estou tão apaixonada no meu cabelo Gente, eu não quero fazer nada nele Só retocar esse corte Para sempre Para o resto da minha vida Eu nunca mais vou fazer outra coisa Tipo assim Eu achei que eu tive um glow up Modéstia à parte Está enorme Sim Está enorme O pessoal perguntando coisa que tu disse Isso nos stories Como assim? Como assim? Estava falando tic tac Na lateral Nossa Agora Para prender direito Precisaria de uns três Mas fica muito feio O corte te deixou muito madura Obrigada Eu já tive piscina e sobrancelha Tem até marquinha Você arrependeu de ter cortado? Oxe, eu acabei de falar Que eu não vou bocecar Não sei Você tem cortado a lateral? Se for a lateral Não, eu não me arrependo Eu gostava de ter Mas hoje em dia Não combina mais comigo Não Tem vontade de ir para algum show Sempre Quando eu volto às suas aulas Dia 12 O que foi, filha? Eu penso em ser mãe com que idade Eu quero ser mãe com Lá para uns 28 Por aí Eita, que sono, mãe Eu fico em cima desse roupão Não quero saber de mais nada Só de dormir O dia inteiro Deixa eu pensar Amanhã o que eu vou postar Tá A mão esquerda da Bia Sendo extremamente superior à direita Por quê? Porque não tem tatuagem? Oi, sogra Olha aqui seu neto Tô eu e ele aqui Que ele me abandonou Mas por um bom motivo Por causa das tatuas Mas o que tem a tatu é a direita A esquerda? A esquerda não tem nada Vai fazer os favoritos do mês? Eu acho que Eu acho que vou Tava pensando nisso agora Tu acredita? Obrigada Ó Pra você, sogra Vários corações Acho que tem assim também Ó Quantas tatuagens você tem? Umas cinquenta, eu acho Por aí Minha primeira tatuagem é essa daqui Quando sai o podcast? Não sei Vamos ver se aparecesse Ó Quais são os outros que tem, gente? Eu acho que tem assim Esse é muito legal Tem assim? Tem um que é É fogo de artifício Mas eu não sei como é que faz Será que é assim? Não sei Tá com carinha de sono, Bia Vai dormir Não tô falando Como foram as perguntas Do podcast? Ai Teve umas perguntas Assim De histórias De histórias Que vocês já sabem Mas, né Sempre tem um detalhezinho A mais E É isso Teve uns Tiveram quadros Que elas fizeram Mas foi maravilhoso Eu amei Mas não vou dar spoiler Não, a Pri Não tá aqui Infelizmente Vocês estavam deslumbrantes Obrigada, gente Eu também achei Que a gente tava Muito lindinhas Já conhecia A Marcela Não E ela entrou lá No camarim Porque a gente tinha Um camarim Para com isso, cara Já falei pra você Não ficar falando comigo E aí a gente tinha Um camarim E o delas Era na porta da frente E aí elas entraram Tipo assim Eu tava muito Ali Me arrumando Retocando perfume Retocando gloss Aí quando eu olho pro lado Tá ali a Luísa Daí eu Mona Se nem avisa Eu vou cair dura aqui Mas elas são muito fofas Nossa, eu ri muito com a Luísa, gente Vocês vão rir muito Tipo, tá muito engraçado Não acredito que você não veio pra BH Eu não podia Eu ia Eu ia junto com a Pri Ver minha sogra, né Aquela coisa toda Porque eu não vou pra lá há um tempo Também queria um cachorro quente do Chico E... Mas é aniversário do meu avô, domingo 92 anos Participaria de algum clipe? Nossa, acho que depende muito Depende muito Da oportunidade, né Tá acompanhando House of the Dragon Não, eu não assisto House of the Dragon Sabia? Eu vi Game of Thrones todo Mas eu não vi House of the Dragon Sim, 92 anos, gente E tá bem, tá? Inteiro A genética da minha família é... Não pode mostrar os presentes que ganharam delas? Até poderia, né Mas acho que a live ia cair Já viu o clipe que a Pri participou? O da... Do Rubel? Eu não sei se eu já vi inteiro Mas eu já vi a parte que ela participa Que ela tá dançando lá Toda saídinha Iria pro de férias? Não Eu sei Eu quero muito assistir, gente Eu sei que é muito boa Mas eu tenho muita preguiça de assistir série hoje em dia Eu assisto muito YouTube Mas agora eu comecei a assistir The Bear O que é carioca? Ela nem tem ex Mas é que de férias com ex pode entrar ficante, entendeu? Então, tipo É... Tipo, você pode ficar com a pessoa uma vez E botar ela nos férios, entendeu? Não precisa ser de namorada Então Aí eu tenho Uma galera pra colocar Mas eu jamais iria Deus me livre, gente Já era a minha vibe Vocês conseguem me imaginar lá? Sim Já terminou Friends? Porra A pergunta é Quantas vezes você já terminou Friends? Ah é, Sex and the City Também não terminei Mas é porque Agora eu dei uma cansada Porque Ah, eu não sei Já tô na sexta temporada Que é a última E aí Eu tava assistindo muito Tipo, lá na viagem A gente só fez isso, tá ligado? E quando a gente não tava Curtindo a casa e tal A gente tava vendo Sex and the City E aí Depois de lá eu não assisti mais Mas eu vou assistir pra terminar, obviamente Vale a pena assistir Sex and the City? Cara, vale muito Eu nunca tinha assistido Todo mundo falava pra mim Mas eu nunca tinha assistido Muito boa Gente, eu fiz umas compras hoje Muito babado E vou postar pra vocês Depois de amanhã Porque amanhã eu vou postar Dump Do mês Que tá lindo Dump E aí Depois de amanhã O vídeo das comprinhas Mas eu queria tanto mostrar pra vocês Ai Quando vão começar Da Vampire Diaries Pô, nunca Nossa, mandaram uma pergunta aqui No negócio da caixinha Qual a sensação de estar com o Chico E saudade da Bilu E estar com a Bilu E saudade do Chico Gente, é horrível Porque eu me sinto muito culpada De estar com um E estar sentindo saudade do outro Tipo assim Eu tô lá com a Bilu E eu fico sentindo saudade do Chico E eu fico Nossa, mas eu tô com Os meus dois filhos aqui Mas eu morro de saudade Do Chico muito mais Porque tipo Eu convivo bem menos com ele, né Se bem que agora Eu tenho vindo muito pra cá Mas Enfim Eu sinto muito É porque é neném Tipo assim E filhotinho Dá muita dó de perder Porque eles crescem muito rápido Os filhos crescem muito rápido E a gente vai perdendo tempo De vida deles Nossa Com o Chico Eu sofri muito de saudade já Por isso que eu fiquei Porque eu queria curtir mais ele Porque agora eu não sei Quando eu venho pra cá de novo Pobre Semana que vem eu tô aqui Não, mentira Eu não sei mesmo E aí eu sinto muita falta Quando vai ter reunião dos filhos Eu tô tentando convencer a Priscila De levar o Chico pro Rio Porque é mais fácil, né Lá no Rio são dois Nossa Mandaram onze perguntas agora O que achou da final da ginástica? Gente Previsível, né Foi foda Pra caralho Mas Previsível Tipo assim Foi muito perto Da gente ganhar o ouro Isso que Foi o mais foda ainda Tá ligado? Tipo assim A Simone tá Tá cansada, filha Ela falou Nunca mais quero competir com a Rebeca Porque eu nunca estive tão estressada Mas é isso Tipo, ela continua sendo A maior do mundo Tem que respeitar Do nada Do nada ouvindo o Billy Gente, eu sempre escuto o Billy Onde vocês estão tirando do nada Me dá a dica De onde comprar câmeras Na feira da Praça 15 Gente, eu tenho muita Barraca de câmera Muita Eu não achei que tinha tantas Daí quando eu fui procurando câmera Eu vi que tem muita Mas tem uma que é ali No cantinho Ali perto do passo Filho, seu cu Tem a barraca do Rajada de Oclean Sabe? Que é bem conhecida Tipo assim Tu vai Provavelmente tu vai entrar de Uber Aí tu vai dar De cara na feirinha E aí tem uma estátua Assim, de um cara no meio Aí você vai seguir reto Assim, virar Aí tem o passo Aí lá tem várias barraquinhas de câmera E tem um cara que ele usa dread Foi lá que eu comprei a Handcam Até que pico Lá é ótimo E ali no caminhozinho Tem várias também Uma é perto da outra É muito Cara, as câmeras lá Depende, gente Tipo, eu comprei uma câmera Por 200 reais Mas aí tem câmera de mil Tem câmera de A Handcam foi 400 Que é um preço muito bom Porque ela tá inteira E tipo assim Ela filma Lindamente Mas eu ainda não consegui Passar nada Pro telefone Porque o cartão de memória Dela é diferente Mas enfim Eu vou desligar a live Que eu vou ver se eu peço Uma comida Era só pra eu Bater um papo aqui Com vocês Porque eu tava Aqui sozinha Quer dizer, tô Mas é isso Beijo, gente Amo vocês Tchau 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 Tchau